Formar a nossa bancada democrática, mas não para por aqui não, porque a classificação americana para a fase de grupos da Libertadores, que é um arco bacana aí do Jalho, que tem, essa classificação está motivando aí a galera e a gente vai mostrar uma surpresa daqui a pouco. Você me fala, João Ameno, no ponto quando a gente pode chamar, tá? Barcelona foi 0x0 com a América, nos pênaltis 4x5 para o time mineiro. América avança para a fase de grupos. Em quanto tempo você fazia? Estava sonhando com isso. 16 bilhões no bolso, né, Léo? Mas você viu que o tempo inteiro eu estava acreditando, né? Sim. Eu estava acreditando, não quis criticar os jogadores que saíram do Mineiro, porque foram importantes ontem. Quantos que tiveram que entrar? Cinco entraram, bateram o pênalti, então era hora de juntar cabeça na Libertadores. Valeu a pena, valeu a pena. E nesse tempo aí eu tenho aprendido a apreciar o trabalho do Marquinhos Santos. Parabéns também, viu? O treinador mostrou que tem o grupo na mão, que organizou o time e chegou a um ponto histórico. Fase de grupos da Libertadores, agora ninguém segura o coelhão. Que falsidade, né, Leopoldo Siqueira? Leopoldo Siqueira sabe, o tanto você criticou esse homem ainda na semana passada. O Marquinhos Santos. Nós bancamos o Marquinhos Santos e eu e o Leopoldo Siqueira aqui, falamos que era um bom treinador e fazia um bom trabalho. Leopoldo Siqueira, depois você pega eu falando nas últimas duas semanas do Marquinhos Santos e põe pra não ficar uma picaretagem dessa. Você realmente defendeu o Marquinhos Santos nesse começo? Eu tinha o pé atrás com ele, porque eu não sabia. Eu falei, ele tem que montar um time. Sim. Não conseguiu fazer um time pro Mineiro, mas também é muito difícil. Ele mesmo falou motivar o cara pra estar numa competição desse nível e depois voltar pro Mineiro. Então, ele fez um bom trabalho. Eu acho que a diretoria, é claro, vai renovar o contrato dele que acaba agora em abril. E eu tenho certeza que o América vai firme aí nessa crescente, se tornando uma das grandes forças do futebol brasileiro da primeira divisão. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar tudo o que aconteceu lá em Guayaquil, né, pra galera que vai sair do YouTube e vir pra televisão com exclusividade. Porque a gente não pode mostrar no YouTube a Taça Libertadores. Daqui a pouquinho, até lá tem muita coisa, até lá tem muita alegria americana. É ou não é, Nandinha? Com certeza, eu tô aqui comemorando, né, que isso aí não é normal. O América ganhou, tá na paz de grupo e eu não estou perdoando. Essa é a torcida do pompom. E você vê que é um pompom que mesmo que seja azul ali, ô Nandinha, não tem mais rivalidade, né, Nandinha? Não. Não, a rivalidade nossa é com boca, com river plate, com esses times internacionais. Nossa rivalidade não tem mais aqui em Minas Gerais. Ô Nandinha, vai ser da que tá com essa vaga aí. É, eu tô feliz demais, nossa senhora. Pelo amor de Deus, a América tem marcado o coração. É, é. Os filhos de pompom. Tá no fim mesmo, que a gente já gravou a matéria de manhã, que o tanto dessa menina correu. Não sei, né, você é nova, não tem problema. Quantos anos você tem? Ah, pelo amor de Deus. Pergunta-se isso, amor. Você é nova, pode falar. Você é nova, pode falar. Você é ingraça. É, não, mas vamos ver. O Alto Heróis Porto tem 25 anos, né? É. Então eu queria fazer uma homenagem aqui. Era mais nova que o Alto Heróis Porto. Foi que o Toledão deu empurradinho no pé lá. Eu falei, Toledão, da onde você estiver. Então os torcedores mais antigos, os dirigentes, vamos lembrar aqui do Baltazar, né? Do Afonso, de gente que foi importante pro América, né? Do Chico Preto, de muita gente que foi abnegada pelo América, além dessa diretoria que tá lá também, e de torcedores. Todo mundo tem a sua importância. Desde o cara da torcida organizada que bate o bumbo e chama a charanga ali pra animar o time, desde aquele que fica quietinho e sofrendo lá no canto. Ninguém é mais americano do que ninguém. Todo mundo é igual. Cada um expressa seu sentimento do jeito que acha melhor. Então parabéns a todos vocês, passando pela Nanda, que é a nossa torcida feminina, representa. Mais nova. Até eu, que tô 25 anos aqui sofrendo com a América e agora mudei de vida, meu povo. Pois é, daqui a pouquinho tem mais Nandinha com o desfile de pompons, porque hoje, segundo Oi Sun, o programa está vacoelhado. Tá mesmo, hoje nós estamos doidos. Vamos conferir, por exemplo, quem é que foi contra esse resultado aqui. Ah, tem, tem, tem. Eu vou repetir o discurso do jogo contra o Guarani. E queria eu, que um adversário que não ganha do galo, a 18 jogos, estivesse no nosso grupo. O América passa hoje e passa com 2x1 do Barcelona. Toledo vai ser mais ou menos assim, atenção, domina a bola América, gol do Barcelona. E atenção, vem trazendo a bola lá, o América, gol do Barcelona. Chuta a bola, joelho pra longe, gol do Barcelona. Pra mim vai ser 4x0 o Barcelona, 4x0 o Barcelona. Ah, vamos tirar essa energia negativa, essa dor no coração, essa inveja. Vamos lá, o Barcelona de Guayaquil, em 14 jogos contra brasileiros, empatou 5, perdeu 5 e só ganhou 4. Então a estatística está a nosso favor. Mais uma coisa a nosso favor, além dos astros de Mercúrio, Vênus, tudo do alinhado certinho pro América ganhar hoje. Coelhão, 1x0, 1x0, sai de lá sem precisar de pênalti com a classificação. Mas... Eu já fui no banheiro 3 vezes, meu Deus do céu. Só um detalhe que você não precisava compartilhar comigo, né amigo? Marquinhos Santos, meu filho, receba a energia, Marquinhos. Receba. Esta noite, na belíssima Guayaquil, o América vencerá o Barcelona por 1x0. 1x0, sufrido, sufrido. Bora atrás. Se contém. Jair, o sucesso é milagre. Aqueles, meu Deus do céu. 1x0, Coelhão. Olha, tem números aqui, Toledo. Nos últimos 20 anos, o América em dois confrontos internacionais, duas classificações. O Atlético, 16 confrontos. 16 confrontos, 12 classificações. O Cruzeiro, 14 confrontos. 5 classificações. Ou seja, esse desarranjo do Cruzeiro, que já elimina adversário internacional, acontece há muito tempo. Não é mais do nosso nível. Então, quando a gente vai rivalizar aqui agora, vamos falar em outro nível, né? Vamos falar aí de River, Boca, La Bombonera. E aqui a gente deixa agora a parte. Olha, Samuco, você vai ter a oportunidade de se defender aqui. Mas eu quero saber como é que está esse desfile de pompons aí com a Nandinha, depois que a gente viu os palpiteiros. Você viu ali que o Gão, Nandinha, ele palpitou 4x0 para o Barcelona. Qual a dancinha para o Gão? Não é esse, passa aqui a apelidez, já é isso. Boa! Social e cultural, vamos cantando o livro do América tão famoso. A gente, ninguém merece para ouvir minha voz cantando, não, né? Valeu, Luiz. O Cruzeiro de Pompons é o América Classificado. Daqui a pouco mais boa coisa. E direto de Israel, Ronaldo Luiz vai mandar um recado para a bancada democrática. E esses dias ela está cantando o hino, estou lembrando aqui. Não sei se eu ia ficar bravo comigo, que estava vindo e saiu com a menina. A menina falou que era americana e tal, e não estava acreditando muito, não. Aí disse que ela cantou o hino todo junto com ele. Ele falou, agora apaixonei. Porque americano que sabe o hino todo, tem valor demais. É americano, de verdade. E bota o sabor. Maravilha, Samuco, destrinchou bacana. É isso aí. Do Ronaldo Fenômeno, preocupado, com razão, para o Ronaldo Luiz, americano, feliz, direto de Israel. Olá para vocês aí do Alterosa Esporte. Estou aqui em Israel, Jerusalém. Feliz demais com a vitória do Coelhão. Meu Deus do céu, a América sempre fazendo história, honrando o nome de Minas. E o Fael, o Gão, não adianta você ficar aí, sabe, criticando o América. E não adianta torcer contra, não. Quanto mais vocês torcem contra, mais o América vai crescer. Valeu? Feliz demais com o Coelhão, nação americana. Vamos que vamos. Agora é a face de grupo. Um abraço a todos. E esse aí é o Mr. Libertadores. Você viu a vontade do americano de cantar o Hino do Galo? Campeão mundial. Corrando o nome de Minas. Aí ele parou e falou. Falou e falou. Bem comprometeu o Ronaldo, não. Ô, Ronaldo, pelo YouTube aí de Israel, você pode acompanhar o que o Fael anda falando de você aqui. Os jogadores estão retornando. Exclusive para você a imagem. O voo feliz de Guayaquil, Toredinho. Olha só. Tem um som de som. Aí, Joãozinho, deixa eu ver o cara do Ronaldo. Muito legal. A única TV brasileira lá. Oterosa. Parabéns aí a nossa cobertura. Parabéns para nós, Heró. É, parabéns para nós. Modéstia às favas. Parabéns, Alterosa. E é isso aí. O Vitor Moreira, o José Geraldo da Silva, na lente. Fizeram um belíssimo trabalho. Daqui a pouco a reportagem especial deles lá em Guayaquil. E aí o Boeing do Boa. Legal demais. Olha, e a Alterosa e eu que estamos com a América há muito tempo. Nós ficamos fora da terceira divisão. Fomos para a segunda do Mineiro e acompanhamos a América no interior. A Alterosa sempre acreditou e deu espaço para a América aqui. A única de Minas que fez e faz isso. E estamos juntos. Agora, na glória, ninguém segura a gente, Leopoldo. Porque agora a gente segurou o osso, agora o filé também é nosso. Tá certo.